Olá! Na nossa dica de produto, hoje vamos estar apresentando para vocês algumas réguas que são usadas nos cursos de corte e costura. Então aqui na Selga nós temos um curso de corte e costura que começa com o básico e a pessoa vai avançando à medida que ela for fazendo o curso. Temos uma apostila completa que ensina você fazer do básico até você ir avançando que tem como você fazer os moldes e para você fazer esses moldes né para o corte e costura você vai precisar dessas réguas maravilhosas que nós temos aqui na Selga. Então aqui nós trouxemos para vocês conhecerem essas réguas. Essa daqui nós temos a régua de alfaiate que é uma régua que ela vem com esquadro é uma régua básica para o curso de corte e costura. Aqui vem a parte cava de criança geralmente tem a parte de dentro e a parte de fora. Aqui também temos a cava da frente e a cava das costas. Então tem um pouco de diferença na hora que você vai estar fazendo o seu molde de corte e costura. E aqui também essa parte que você pode usar na lateral do quadril é essa partezinha aqui ó. Então essa régua aqui ela é bem prática né? 3 em 1. Muito boa para quem está começando a fazer o curso de corte e costura. Aqui nós temos os esquadros que também vai ser usado na hora de você tá fazendo o molde. Aqui tem vários tamanhos. O interessante desse aqui esse material que é um material acrílico. É um material resistente. Muito bom. Aqui o esquadro. E também é usado muito no curso de moda. Então as pessoas que fazem moda né? Faculdade de moda geralmente vem aqui na cava comprar. E também esse tipo de esquadro que também é usado quando a pessoa tá aprendendo a fazer a modelagem. Esse também é um outro tipo de esquadro. No caso o esquadro dele aqui. Essa parte aqui é maior. Muito boa aqui também. E o material é muito bom porque ele é bem resistente. Como vocês podem ver ó. Muito bom. Um material que dura bastante tempo né? Não resseca. Eu por exemplo eu tenho um esquadro desse que tem né? Bastante tempo e até hoje ele não foi danificado. Então vale a pena você às vezes investir no material com mais qualidade né? Que é um pouco mais caro mas que tem qualidade e vai durar bastante tempo. Aqui nós temos também essa régua aqui. Que também é um esquadro né? Que também pode fazer. Nessa parte aqui pode ser usado tanto pra fazer o quadril e também pra gancho. Essa parte aqui também. Pra você tá modelando a parte do gancho. Tem essa parte reta aqui também. Também em acrílico. E aqui nós temos as réguas francesas. Nós temos vários tipos de régua francesa. A régua francesa ela é linda. O design dela por si próprio já é linda. Olha só esse modelo aqui. Esse aqui é um material em MDF. É muito bem cortado né? Bem lixado. Aqui na hora que você passa a mão aqui você sente que é um material muito bom. Não corre o risco de você se machucar né? Então aqui você faz várias coisas. E também pode ser utilizado em bordados né? Pra você fazer algum risco. isso. Porque olha a forma que ela tem. Que é tipo um arabesco. Olha que legal. Então pra fazer pra desenho. Também bordar alguma roupa em miçanga. Dá pra usar essa régua também. Pra você tá arriscando. E aqui a utilidade dela também. Serve pra fazer gancho né? Pra fazer cava né? Algum tipo de decote também. Você pode tá utilizando a régua francesa. E a régua francesa tem vários tamanhos. Aqui nós temos essa que é a 1119. Que é essa daqui. Nós temos essa outra aqui também ó. Olha só que legal. Então às vezes tem a diferença na hora de você tá modelando. o que no que você vai virando. Você vai encaixando de acordo com as medidas que você for colocando no papel. O interessante da modelagem é isso. Então às vezes você pega uma régua e você coloca junto ao seu molde. E ela encaixa perfeitamente né? no ângulo que você quer pra tá fazendo um gancho ou tá fazendo até o próprio quadril. E decote também né? Esse aqui é um tamanho menor. Que é 0116. Também no material MDF. E aqui são também régua francesa. Porém em material acrílico. A madeira né? Pode acontecer de quebrar né? Com o tempo. E o acrílico já é uma coisa mais resistente. Ela dura muito muito mais. Então olha que linda. Essa régua francesa. Essa aqui é uma das réguas que a gente mais vende. Que é a 1118. Geralmente pra quem faz o curso de modelagem e corte e costura. Vem procurar aqui na Selga. Essa régua francesa. É uma das mais usadas. Dá pra fazer a cava da frente. A cava das costas. Essa parte aqui também você pode tá fazendo o decote. Olha que legal. Cava de criança. Gancho. Aqui também nós temos outro modelo da régua. Olha aqui. Perfeita né? Pra você fazer o quadril. Essa parte aqui também. Aqui também pode ser usada a cava. Pra gancho. Nessa parte né? De dentro aqui também muito boa pra gancho. E na hora da modelagem você vai vendo né? Qual a melhor régua pra você tá usando. Essa também em MDF. Pra fazer gancho né? Quadril também. Esse outro aqui também é uma régua. Que ela tem. Ela é numerada. E também você pode tá fazendo a parte do gancho. E também a parte do quadril. Todas essas réguas que a gente apresentou hoje aqui. São utilizadas nos cursos de corte e costura e modelagem. Então você pode vir aqui na Selva né? Conhecer essas réguas e comprar né? Procurar nossas vendedoras. E também conhecer o nosso curso de corte e costura. Que nós temos aqui em vários horários. Pra você tá sendo atendido. À noite também temos turmas especiais. Que é muito interessante né? Esse horário à noite. Que a procura tem sido muito grande. Então vem aqui na Selva pra você se informar melhor dos horários. Do curso de corte e costura. Essa foi a nossa dica de produto de hoje né? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.